What's up bros? Bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar a fazer uma coisa que não é muito habitual mas pode ser considerado um tópico na mesma e que eu senti que tinha que falar e tinha que vos dizer porque estou extremamente excitado com isto e tenho que partilhar com vocês porque sei que a maior parte de vocês também já tentou experimentar ou então está a experimentar esse jogo magnífico e eu gostava de vos falar um bocadinho sobre ele e as coisas que se têm passado nos últimos tempos. Eu não sei se é segredo para alguém mas eu ultimamente tenho andado um bocado descontento com o que se tem passado no Guild Wars 2. As coisas não andavam bem, o jogo estava a morrer um bocadinho também por as medidas que eles tomaram eles não estavam a produzir grande conteúdo tinham nerfado as dungeons ou seja, nós já não estávamos a ter a reward que tínhamos das dungeons antigamente o que fez com que elas fossem quase inúteis de se fazerem e as pessoas deixaram de as fazer havia poucas maneiras de fazer gold no jogo isso desmotiva-me um bocadinho de jogar porque eu já tinha quase tudo feito e a única coisa que eu tinha para fazer naquele jogo era dungeons e outras coisas que gostava de fazer com o pessoal e como cortaram isso já não tinha nada para fazer o WWE também estava a morrer imenso já quase ninguém fazia porque também lá está eles cortaram e deram um nerf a montes de coisas e aquilo ficou um bocado esquisito e desbalanceado então as pessoas deixaram de fazer e isso também fez com que eu parasse um bocado de jogar e em termos de PvP chateei-me bastante com o jogo porque neste momento, diria eu há uma carrada de classes que estão completamente broken e isso fez-me um bocadinho deixar de jogar PvP porque eu antigamente jogava como vocês se calhar sabem com Tiff é a minha main classe e eles destruíram completamente o Tiff ou seja, já não dava para jogar com Tiff como deve de ser o Tiff estava mesmo arruinado em relação às outras classes todas estava mesmo em desvantagem e as outras classes havia classes com especializações novas da expansão que estavam completamente broken e eu deixei de jogar PvP por causa disso portanto, muito resumidamente eu não tinha nada para fazer naquele jogo falei muito dele mesmo assim consegui publicitá-lo a vocês mas era um jogo que já não me dava prazer em jogar o que é que aconteceu que fez mudar isso? a ArenaNet lançou agora um Spring Patch ou seja, um Spring Mega Patch eles costumam fazer isso todos os anos lançarem um patch durante esta estação do ano em que metem uma carrada de novas features e corrigem uma carrada de cenas no jogo e eu não sei se vocês sabem ou se têm conhecimento as pessoas que se calhar estão mais dentro do assunto e que gostam mais de jogar Guild Wars devem saber mas as pessoas que não estão familiarizadas com este jogo se calhar não sabem mas o diretor do Guild Wars 2 o Colin despediu-se e foi trabalhar para a Amazon acho eu, salvo erro e o Michael Bryan acabou por assumir a posição do Colin e está agora à frente do Guild Wars 2 esta mudança de Game Director foi crucial na minha opinião e este patch revela claramente que eles ouvem o que a fanbase diz nós andámos a pedir durante muito tempo algumas alterações e eles pegaram nisso e fizeram tudo o que nós queríamos neste momento eu estou muito, muito satisfeito com este patch mesmo muito, muito satisfeito as dungeons voltaram a estar anormais voltaram a ter reward as pessoas voltaram a fazer as dungeons eu tenho experimentado nos últimos dias e não vos quis fazer um vídeo a falar sobre isto sem experimentar primeiro como é que as coisas estavam antes de falar porque sabia que possivelmente se calhar as coisas não voltavam ao normal mas tenho verificado que as dungeons estão a voltar ao normal as pessoas estão a voltar a fazer as dungeons o que é muito bom sinal para novos jogadores é uma coisa muito importante porque assim não têm que entrar naquele jogo e prepararem-se logo para as raids podem ir fazendo dungeons com calma na boa como se fazia antigamente o WVW está a voltar à vida já está a ver que os enormes para o WVW que é muito bom sinal sempre foi um modo de jogo que eu sempre gostei muito de jogar e vê-lo a morrer partiu-me um bocado o coração mas ele agora está outra vez pumping e as pessoas estão a voltar ao jogo por causa disto e estão a voltar outra vez a jogar o WVW o PVP as mudanças que houve foram satisfatórias ainda não me convenceram em jogar aquilo outra vez mas qualquer dia posso voltar para lá caso vocês não conhecem o PVP do Guild Wars ele está um bocadinho como o LOL neste momento existem ligas existem divisões salvo Amber Emerald Sapphire Ruby Diamond e depois Legendary portanto se gostam de competitividade no Guild Wars também a podem encontrar no PVP eu neste momento para ser honesto não é uma coisa que me interesse muito mas o PVE está a voltar ao normal e uma coisa que eles acrescentaram no jogo agora recentemente é uma coisa que provavelmente vai agradar a vocês que se calhar estão agora a começar ou ainda não pensaram em começar a jogar isto é um boost para nível 80 imediato a quem comprar a expansão porque é que isto é bom? eu até aqui tenho-vos sempre dito pá pessoal se calhar não vale a pena comprarem a expansão porque a expansão traz cenas novas mas é para o pessoal que já está a nível 80 vão jogando com a free account cheguem a nível 80 e depois pensem em comprar a expansão vocês agora pensem em que a free account é um trial vocês podem fazer tudo o que as pessoas podiam fazer com o jogo original com a free account podem experimentem o jogo que está de borla podem jogar tudo tem o mapa todo menos os mapas da expansão tem as cenas todas vão desbloqueando algumas coisas tem algumas restrições e vão desbloqueando essas restrições até chegarem a nível 80 mas caso queiram comprar logo a expansão receber esse boost para nível 80 que é uma coisa que podem fazer logo não perdem nada não é como o World of Warcraft que por exemplo vocês darem o boost imediatamente para nível 80 se calhar perdem um bocadinho de experiência de jogo e perdem algumas noções básicas do jogo não se vocês fizerem esse boost para nível 80 imediato no Guild Wars 2 eu arrisco dizer que não perdem nada pá se calhar perdem um bocadinho as mecânicas e etc mas não é nada que seja muito grave e que vocês não aprendam depois a nível máximo é muito fácil aprender as mecânicas todas de jogo a nível máximo outra coisa que é interessante é que vocês não perdem os mapas que supostamente iam fazer por estarem a nível baixo quando vocês voltam a essas zonas de nível baixo vocês estão a nível baixo na mesma por causa do scaling portanto podem fazer aquilo na boa sem stress e outra coisa boa que este boost oferece é que vocês podem usá-lo não usando-o o que é que eu quero dizer com isto basicamente vocês clicam nele usam-no eu acho que deve estar a aparecer gameplay agora a usar esse boost usam o boost essa personagem fica automaticamente a nível 80 vocês podem experimentar e só depois de passarem um periodozinho a experimentar aquilo é que veem se querem mesmo usar o boost ou não em que é que isto vos ajuda imaginem que vocês estão indecisos na classe que querem escolher imaginem que vocês querem escolher o warrior o ranger o engenheiro e estão muito indecisos entre as três vocês vão experimentando as mecânicas de cada personagem a nível 80 cada profissão a nível 80 veem como é que aquilo funciona mais ou menos e aí decidem se querem usar o boost no engenheiro usar o boost no warrior e pronto e é assim que funciona recebem uma carrada de rewards recebem logo gear exótico nível 80 pá é muito bom mesmo muito bom é uma medida que eles tomaram e que eu considero que vai reanimar um bocadinho o jogo pá eu digo-vos sinceramente do fundo do coração eu já experimentei todos os MMOs que têm saído inclusive eu fui jogar o world of ourcraft para perceber o que é que motivava tantas pessoas a continuarem a jogar wow e digo-vos neste momento o guild wars se até aqui há uns tempos atrás com estes últimos meses eu tenho dito pá que o guild wars se calhar não consegue competir com alguns MMOs que têm saído por exemplo o black desert tem features novas e algumas coisas novas neste momento eu digo-vos neste momento para mim o guild wars 2 é sem dúvida o melhor MMO para ser jogado neste momento para mim na minha opinião lembrem-se que é um jogo free tem uma história espetacular é um jogo que podem fazer tudo e mais alguma coisa não estão presos a fazer grinding não estão presos a fazer pvp vocês têm 3 modos de jogo muito grandes e que podem fazer os 3 na boa já vos tinha dito eu tenho uma guild mesmo só para o pessoal aqui do youtube portanto se quiserem entrar na minha guild é só mandarem mensagem para a página que eu convido-os podem entrar no meu team speak a qualquer hora desde que eu lá esteja se não estiver lá pronto não conseguem falar comigo mas desde que eu lá esteja é só mandarem-me pouca e dizerem chi preciso de ajuda no GW estás disponível e eu respondo-vos puxo-vos para a minha sala e explico-vos as cenas na boa podem estar comigo na sala a jogar na boa nós estamos sempre no TS temos um grupinho pessoal que vai jogando guild wars muito bacana podem se juntar a nós na boa portanto caso estejam interessados em experimentar guild wars 2 eu sei que estou sempre a fazer publicidade ao jogo mas é um jogo que eu adoro é o meu jogo favorito sem dúvida e para quem está interessado vou-vos deixarem uns links na descrição como o trailer do jogo 2012 e etc o trailer da expansão se calhar também deixo-vos isto tudo na descrição caso vocês queiram experimentar é um jogo free não custa nada se vocês jogam lol e outras coisas pá experimentem não vos vai custar não vos vai queimar tempo acreditem no que eu vos estou a dizer é um jogo que puxa um bocadinho pelo PC mas eu digo que neste momento qualquer PC com 4 ou 5 anos corre isto na boa foi o vídeo de hoje pessoal espero que vocês tenham gostado o tópico é pronto é de um jogo específico é um bocadinho diferente do costume mas também faz bem variar um bocadinho se gostarem do vídeo metam um gosto já sabem é sempre importante deixarem o vosso like sigam-me nas redes sociais que estão aí embaixo na descrição e subscrevam ao canal para receber uma mais ou menos pequena morsa se não sabem o que é uma morsa vão ver ao Google obrigado por verem pessoal portem-se bem e até amanhã tchau